Galera, é o seguinte, eu estou aqui na série Jurassic Craft e hoje nós iremos fazer um casal de tiranossauro rex. Vai ser difícil? Vai, vai ser muito difícil, mas eu irei conseguir, eu acho que eu irei né, tenho certeza. Então fique comigo até o final desse episódio aqui. Mas o problema mesmo é que eu só tenho um tiranossauro e pra fazer uma família eu preciso de outro. E o meu tiranossauro ele é fêmea e eu preciso de um tiranossauro rex macho. Eu descobri que um dos doutores tem um tiranossauro rex, na verdade ele tinha né, porque faleceu. Eu fui lá na jaula dele e o tiranossauro dele tinha falecido. Ele pensou até que foi eu que tinha eliminado o tiranossauro dele, mas não foi eu galera, não foi eu. Já cheguei lá e já estava eliminado. Mas eu descobri que tem outro doutor criando o tiranossauro rex, que é o Alexei. E eu vou meio que roubar o tiranossauro dele. Não, na verdade eu vou pegar emprestado. Vocês irão entender o que eu vou fazer, o problema é que é um pouquinho complicado né. Eu preciso transportar um tiranossauro de uma jaula pra outra. E o Alexei mora do outro lado daquela montanha ali, ele mora muito longe cara. Então eu pensei em quebrar a jaula aqui ó, no espaço pra o tiranossauro poder sair de lá de dentro. Pegar uma carne daquela ali e sair correndo, pra ele sair correndo atrás de mim. Se bem que não precisa nem da carne né, ele já vai vir correndo atrás de mim. Não vai dar certo isso mano, porque ele corre muito mais rápido que eu. Nessa era primitiva aqui, a gente anda muito devagarinho, olha isso. Não dá pra correr muito cara, é muito complicado. Então é por isso que eu vou meio que roubar o tiranossauro rex do Alexei. E eu vou mostrar pra vocês na prática. Olha só, se eu chegar bem perto de qualquer mob, por exemplo, dessa galinha aqui. Eu consigo, volta aqui galera, volta aqui. Aí, eu consigo pegar ela na mão. Olha isso cara, é muito da hora. E eu consigo pegar qualquer coisa galera, olha só. Eu vou pegar esse porco aqui ó, olha que da hora. Eu consigo pegar o porco e vou carregando. Consigo até mesmo pegar uma vaca, olha isso. Consigo pegar a vaca na mão galera. Isso é muito engraçado. Tá vendo essa cabra aqui ó, olha só que legal. Consigo pegar ela na mão também, isso é muito legal. Só que o problema é que a gente vai pegando os animais e de acordo com o tamanho dele, vai ficando cada vez mais pesado pra poder carregar. Olha só, a cabra já é um pouquinho pesado, olha isso. A vaca é um pouquinho mais pesada ainda. E até pra pular fica difícil mano. Eu acho que vocês já estão entendendo aí o que eu estou planejando. Eu tenho um Veloce Rápido e dá pra pegar ele na mão também. Eu já testei e consegui. Só que, ai mano, ele tá querendo me morder agora galera. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas dá pra pegar um Veloce Rápido também. Na verdade dá pra pegar todos os dinossauros. Só que o Veloce Rápido, ele não é tão pesado assim quanto o Tiranossauro Rex. E eu vou pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou tentar né, porque, meu Deus do céu cara, olha esse bicho aqui cara. Doidinho pra poder me dar uma bocanhada. Calma aí, calma aí. Ih, pega ele. Nossa, nossa cara, tem que ser muito rápido. E olha só como é que ele fica na minha mão. Olha isso cara. Ele fica gigantão. Mano, fica meio que bugado ali, que estranho. Mas só que ele é bem pesado galera. Olha só a situação agora como é que fica. Nossa cara, eu ando muito devagarinho. Mano, isso aqui é muito estranho, fica todo bugadão. Muito esquisito. Mas ok, eu vou colocar ele lá dentro e vou começar a colocar meu plano em ação. Fica aí, Veloce Rápido. É, não deu certo aqui. Ele me deu uma bocanhada. Mano do céu, ele é muito rápido. Ô Kaze. Ô Kaze, ô Kaze, ô Kaze, ô Kaze, ô Kaze. Ô, ôi. Ô Kaze, ô Kaze, ô Kaze, mano. Pelo amor de Deus cara, me ajuda. Você viu o Cretinho perdido por aí? Cretinho, ué. Cretinho é o meu Alossauro, Kaze. Meu Cretinho, você perdeu ele. Mas ele é muito rápido. Mano, ele é muito rápido, mas a Jawa tava certinha, tava presa, tinha comida. Mas na verdade, tinha um player, tinha um ser tipo meio Ender, meio Bryling, lá dentro. Ó, já vou dizendo que não foi eu, tá? E ele deixou uma placa pra mim lá. Já vou dizendo que não foi eu. Já vou adiantando, porque... Eu sei, eu sei. Não, quando você aparece assim é pra acusar alguma coisa. Não foi eu. Tá, ô Kaze, desculpa, desculpa. Desculpa. Pelo que eu tinha vez que o que vai ser com o seu, eu tinha acusado também, né? Pois é. Diz que eu tinha eliminado o seu dinossauro, a propósito meu, já tá adulto, ó. É, mano, eu vi. Mas na verdade, na verdade eu sei que não foi você. Dessa vez eu tenho certeza. Inclusive, eu tava aqui porque eu desconfiei um pouquinho, eu vi aqui você cuidando do seu tiranossauro. E não tem como você tá cuidando do tiranossauro com o meu Alossauro. Não faz sentido. Sim, sim. Você vê que até o alimento dele tá saindo de dentro daquela máquina ali. Então, eu não transformei o seu dinossauro em alimento. É, ainda bem. Mas, ô Kaze, então agora é sério, mano. Tem alguma pessoa, tipo, tem um player misterioso aqui dentro. Do nosso servidor, tô falando sério. Sério? Ele deixou uma placa, ele deixou uma placa pra mim lá dentro da minha jaula e ele levou o cretinho, mano. Então, assim, eu já investiguei o nerd, dei uma olhada lá nas casas dele. Você já perguntou pra todos? Pra Gabi, pro serpente? Já perguntou pra todo mundo? Mano, eu não posso perguntar pra ninguém. Eu não posso perguntar pra ninguém. Porque, assim, nesses dias pra trás, é meio que o que acontece. Eu coloquei uma câmera escondida lá perto da casa do nerd, né? E aí eu filmei o nerd e a Gabi falando mal de mim. Eles estão, tipo, desconfiando de mim, né? Ô Kaze, fã sério. Ah, mas você nem é uma pessoa ruim, mas você fica acusando todo mundo também. Eu só acusei você aquele dia porque eu vi você lá dentro da jaula, moço. Eu fui lá porque o seu bicho tava dormindo lá, mas ele tava morto. Ó, eu vou te dar aqui um presentinho aqui de perdão. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou te dar isso aqui, mano. Aqui, ó. Meu Deus. A câmera. Você só tem que fazer e depois eu monitoro. Ah, beleza. Vou colocar aqui, ó, no lugarzinho aqui do meu tiranossauro. Porque se o teu tiranossauro foi eliminado... Acho que se o seu tiranossauro morreu, foi de fome, sabe? Mas se foi eliminado ou não, pelo menos ninguém vai eliminar o meu por causa da câmera. Tá. Ô, Kaze, obrigado, tá, moço? Mas se você ver um player meio Wenderman, meio Eurobrine por aí, você me avisa, tá? Me clica, pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Pode deixar. Agora, galera, chegou a parte mais complicada, que é pegar o meu tiranossauro e levar até o tiranossauro do Alexei. Mano, o meu parece que tá muito nervoso. Pera aí. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aonde que fica o tiranossauro do Alexei. Fica lá do outro lado da montanha, mano. Aqui, galera, o tiranossauro Rex do Alexei fica bem aqui, ó. E olha só que local bacana, mano. Fica bem fundo esse local aqui, ó. E por que que eu vou trazer o meu até aqui? É porque não dá, né? Não dá pra pegar o tiranossauro do Alexei daqui de dentro. Nossa, mano. E ele é muito nervosão. Não dá pra pegar o dinossauro do Alexei e levar até o meu. Eu vou ter que trazer o meu e jogar bem aqui dentro. Porque, como vocês podem ver, ó. É alto. E aí eu vou ter que quebrar tudo isso aqui pra poder tirar o dinossauro dele daqui de dentro. E olha só que da hora. Ele tem um brachiosauro. Que top, mano. Ele tá colocando um brachiosauro ali dentro, cara. Eu acho que ele ainda não terminou isso aqui. Isso eu nem só posso mostrar. Vamos lá. Vamos voltar pra minha casa pra me poder trazer o meu tiranossauro até esse local aqui. Beleza. Cheguei aqui. E agora é só eu pegar o meu tiranossauro. Vamos que vamos. Tomara que ele não me dá uma bocanhada. Calma aí. Eu vou abrir aqui. Será que ele tá nervoso? Hum... Nervoso não, né? Nevosa. Eu acho que ela não tá nervosa não. Senão ela já estaria vindo na minha direção. Vamos lá. Vamos pegar ela. Ai, 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 ai. Ela tá vindo na minha direção. Corre, 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 corre. Vou entrar debaixo da árvore porque ela é grandona e não consegue ficar. Consegue sim. Meu Deus do céu, cara. Beleza. Tô debaixo da árvore. Eu acho que ela não consegue me dar uma bocanhada aqui debaixo. Mano do céu. Ela tá muito nervosa, galera. Calma aí, calma aí. Eu tenho que chegar bem rápido próximo a ela e tentar segurar ela. Olha essa cauda como que fica, mano. Meu Deus do céu. Acho que... Opa, calma, calma, calma. Eu vou esperar ela virar de costas. Vai, 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 vai. Nossa senhora, mano. É muito difícil, galera. Ela só dá uma bocanhada só. Meu Deus do céu. Eu vou tentar de novo. Eu tenho que tentar até conseguir. Vai ser difícil porque eu preciso ser mais rápido do que a bocada dela. Eu preciso simplesmente chegar perto dela e segurar o mais rápido possível. Se bem que eu posso atrair ela pra água e aí ela vai ficar bem lenta dentro da água. Vem pra cá, tira no sauro. Isso, vem, vem. Eita, ué. Por que ela não tá vindo agora? Eita, ela não tá me atacando. Ai, mano. Tava assim. Nossa, ela é muito esperta. Acho que já deu pra vocês perceberem aí o quanto isso é difícil, né? Mas ok. Eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Venha pra dentro da água, tira no sauro. Se ela entrasse dentro da água, eu acho que eu conseguiria. Eita, ela tá se alimentando. Eu acho que talvez seja a minha oportunidade, galera. Vai, 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 vai. Vai, mano, mano. Vai, 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 vai. Nossa, cara, que difícil. Tô com medo. Vai, vai, vai. Eu consigo. Ih, o quê? Ih, galera. Ih, meu Deus. Tá tudo marrom. Como assim? Eu consegui? Ah, eu consegui. Mano do céu, que esquisito. Mano, olha isso aqui. Eu consegui. Mas, Oxê, peraí. Por que que tá pequenininho? Mano do céu. Nossa, é muito pesado, cara. Olha isso. Galera do céu. Mano, por que que ficou pequenininho assim? Olha isso. Nossa senhora. Parece que eu tô montado aqui. Não tira anossauro, cara. Olha que top. Galera, parece até que eu tô montado. Mas, galera, olha isso, mano. Eu ando muito devagarinho. Meu Deus do céu, cara. Acho que isso aqui vai dar mais trabalho do que eu imaginei. Mano do céu. Vou ter que levar esse tiranossauro nessa velocidadezinha. Até chegar lá naquele local que fica o tiranossauro do Alexei. Esse aqui é o mapa da nossa vila. Fica em cima de toda essa região aqui, ó. Que é uma montanha. E nesse quadrado aqui é onde fica o ninho do meu tiranossauro. Eu sou essa setinha vermelha bem aqui no centro. E olha só onde que eu tenho que ir. Preciso atravessar todo esse local aqui até chegar bem aqui nessa floresta onde tem esse círculo que é o local que fica o tiranossauro do Alexei. Mas bora lá, né? Uma hora eu chego lá. Eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir. Peraí. Olha, se eu pular eu vou um pouquinho mais rápido. Beleza. Melhor que nada. Ô, Kaze. Ô, Kaze. Ah. Ah. E aí, doutor Nerd. Beleza? Tibu, Kaze. O Kaze, o que aconteceu, meu filho? O bicho tá te atravessando. Eu tô montado no tiranossauro. Literalmente. Mano, você sabe que esse tiranossauro aqui é gigantão, né? Aham. Então, mano. Eu peguei ele ali porque eu tô fazendo meio que uma tiramóia, sabe? Tem como você me dar uma força aqui? Quer que eu faça o quê? É só você ir me atacando aqui por trás, ó. Vai me batendo porque aí o boneco vai dando um pouquinho mais rápido. Vai, vai, vai. Vai batendo. Aí é isso. Vai, 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 vai. Porque você fica lento, né? Isso, isso. Vai, 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 vai. É muito pesado, cara. Ai, mais um pouco. Estamos chegando. É longe, é longe? Não, falta pouco. Olha ali na frente. Ali, ó. Para de tacar aí. Isso dói. Ali na frente, ó. Lá na frente tem um circulozão e tem um tiranossauro-rex do Alexei ali dentro. Então, já que o meu é fêmea e o dele é macho, eu vou fazer tipo uma família, sabe? Vou fazer ele se reproduzir. Isso, isso, isso. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Nossa, não, não, não. Tô contando esse coração. Calma, 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 calma. Bora andando agora, bora andando agora. É, vamos andando. É melhor, melhor, melhor. Tem um corpo. Um corpo. Tira o corpo de mim. Sai, 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 sai. Aí, quase. Aí, pronto. Nossa senhora. Ainda bem que você tá aqui. Se eu tivesse vindo sozinho, o negócio ia ser complicado. Aí, cheguei. Aí, chegamos, 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 chegamos. Meu Deus do céu. Eu vou colocar ela aí dentro. E vai virar uma família, entendeu? Aham. Quando eu soltar ele aqui, ele vai ficar no tamanho de lá. Então, ele tem que cair aí dentro. Ok. Lá vai, lá vai. Ele vai ficar aí dentro e depois vai ter diversos filhotinhos. Aí eu te dou um filhotinho, beleza? Ok, ok. Aí eu te passo um também, então já era. Ok. Então, valeu, valeu. Muito obrigado. Falou, falou, falou do teu caso. Pronto, galera. Consegui colocar o meu Tiranossauro Rex aqui dentro junto com o Tiranossauro Rex do Alexei. Agora é só esperar com que eles tenham filhotinhos. Só que o problema é que aqui dentro desse ninho aqui, desse ninho muito estranho do Alexei, não tem aquela máquina que fica dando alimento de forma automática para os dinossauros. Então, galera, eu vou ter que dar alimento para eles dois manualmente. Porque se eu não der alimentos, eles não vão ter filhotinhos. Então, eu vou para a minha cama bem aqui, ó. E vou fazer uma casinha e vou ficar por aqui mesmo. Para eu poder ficar jogando alimento para esses dois dinossauros aqui. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder o próximo vídeo. A continuação dessa história vai ser interessante. Eu vou tentar fazer diversos Tiranossauro Rex. Então, é isso, galera, e falou!